Fala galera, beleza? DK 136 Acessórios, a loja que tenho prazer em atender Vai mostrar pra vocês hoje nesse vídeo O estribo integral, plataforma para a Fiat Toro E também o detalhe do friso lateral da Fiat Toro Os dois aí na cor preta pra combinar com o carro Nós também temos os frisos nas cores do carro, se você preferir assim O estribo plataforma, mais uma vez, é bom frisar Ele serve tanto pra deixar o carro mais bonito, mais elegante Quanto pra auxiliar as pessoas no embarque e no desembarque E o friso, a função dele principal realmente é proteger a lateral do seu carro Esse é o detalhe aí do logo do Fiat Toro Protege exatamente a área mais vulnerável da porta Que é onde tem o vinco E você imagina, e depois de uma vez uma porta bateu aí Não tem como sair aquele amassado chato Acessórios para a Fiat Toro é aqui na DK 136 Acessórios A loja que tenho prazer em atender Avenida Duque de Caxias 136 Acessórios para a Fiat Toro é aqui na DK 136 Acessórios para a Fiat Toro é aqui na DK 136 Acessórios para a Fiat Toro é aqui na DK 136 Acessórios para a Fiat Toro é aqui na DK 136 Obrigado.